Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, acho que a gente está entrando numa discussão que a gente vai ter por um bom tempo em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente sempre bate na tecla que cada jogo tem um desenho, cada jogo tem um contexto, mas essa discussão não está muito envolvida com os outros ou com a partida que vai ser disputada, mas sim com o próprio Atlético, porque como a gente cansa de falar também, a temporada fala com a gente, a temporada encaminhou o Atlético focado nas competições de mata-mata, principalmente na Copa Sul-Americana. Então a gente sabe que, infelizmente, a corda é muito curta para todos os times do futebol brasileiro, você manter um nível, você precisa estar minimamente descansado, você precisa estar minimamente pronto dentro de um contexto físico, e para isso você precisa... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sabe o que é que precisa, né? Mediar teu elenco. Não adianta você botar todo o jogo, seu time titular, que não vai dar certo, né? Sair botando de reserva todo o rodado que vai dar certo, beleza? Então a gente daqui a pouquinho vai mergulhar no assunto, mas antes vamos destacar nossos patrocinadores, que estão aqui na descrição. Evolução Pisos, melhor piso de todo o Paraná, empresa de Ponta Grossa, mas atende o Curitiba, quer mudar de vida, quer mudar seu ambiente, quer mudar seu negócio, quer mudar sua casa. Evolução Pisos. Instituto Arnubac, você aí estudante de direito, você profissional de direito, está precisando dar uma incrementada no seu currículo, está precisando acumular experiência, ouvir de quem realmente está no mercado, de quem realmente é especialista no assunto. Instituto Arnubac, cursos de direito voltados para o direito trabalhista. E para a gente terminar, Wagner Luiz Guimarães, um torcedor roxo do Atlético, que é um dos melhores consultores imobiliários de toda Curitiba, cara que vai te ajudar a escolher sua casa nova, vai ajudar você a encontrar uma oportunidade, resolver qualquer problema, qualquer pendência nessa área imobiliária, beleza? Todos estão aqui embaixo, peço, sigam eles nas redes sociais, tranquilão? Mas vamos lá, porque, óbvio, o Atlético goleia o América de Calha no meio de semana, as atenções voltam para a Copa Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro vira um grande ponto de interrogação, né? Porque o Atlético começa muito bem o Campeonato Brasileiro, os mais empolgados falavam em questão de título, falavam em questão, ah, vamos servir 2001, 2021. Eu acho que é um contexto muito maneiro para você realmente focar no Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético tem algumas características de time de ponto corrido que precisa ser explorado. Mas, a partir do momento que você decide focar no Campeonato Brasileiro, você tem que focar apenas no Campeonato Brasileiro. É um campeonato longo, é um campeonato que se exige demais, é um campeonato que você tem viagens muito longas. O fato do Brasil ser um país com dimensões continentais potencializa ainda muito mais a atenção que você deve ter com o Campeonato Brasileiro. E é um Campeonato Brasileiro que cada vez ele se espalha mais. Antes se concentrava numa linha só, de Nordeste até o Sul. Agora a gente vê um Campeonato Brasileiro entrando, o Atlético-Guaniense cada vez mais consolidado na Série A, você tem o Cuiabá. Então é cada vez mais um campeonato nacional entrando em novas regiões do Brasil. Isso é maneiríssimo. Mas, a partir do momento que você sabe que se exige tanto a disputa do Campeonato Brasileiro e você está cinco jogos de um bicampeonato sul-americano, qual é a minha estratégia e o que eu acho que o Atlético deve fazer? Cara, vamos administrando o Campeonato Brasileiro aqui, ganhando jogos que dá para ganhar, tentando empatar, tentando arrancar pontos de times fortes. Porque se der alguma situação que a gente não consiga se sobressair da LDU ou de Penharol e Esporte Cristal, enfim, de times da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, a gente não está morto no Campeonato Brasileiro. Já é um alívio para mim saber que o Atlético tem 20 pontos. O Atlético que demorou quase mais de um turno temporada passada para fazer 20 pontos. Já vai fazer uma campanha mais sólida que no Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo menos nessa primeira metade. Não pode abandonar completamente, óbvio que não pode abandonar completamente, porque se abandonar completamente a gente pode ter um receio de olhar para a situação e ver, cara, agora a gente vai ter que focar e a gente precisa largar das copas. Mas é administrar, é entender a potência do seu elenco. Eu acho que a gente tem algumas peças que vem frequentando banco de reservas que podem ajudar e ajudar bastante. Acho que não existe uma discrepância tão grande entre time titular e time reserva. Acho que em alguns momentos existe discrepância entre as atuações. Mas se você pegar o jogador, a gente quer conhecer o jogador, acompanhar o jogador, acho que a diferença não é tão grande. E eu estou aqui para tentar convencer vocês. Três pontos para a gente escalar a equipe mista contra o Internacional, beleza? E o ponto de número três é o mais óbvio, que é a temporada completamente maluca que a gente está disputando. Óbvio que é uma semana mais tranquila que a semana passada. Semana passada foram semanas de muitas viagens. O Atlético, se eu não me engano, joga sábado semana passada e joga terça. Então tem um tempo mais curto ainda entre os jogos. Essa semana são dois jogos seguidos na arena. Essa semana você tem uma folga maior, terça, domingo. Os jogadores conseguem descansar. Você dá oportunidade para o Antônio fazer um trabalho mais longo também com o grupo, treinar algumas situações. Até mesmo para a entrada de jogadores que vêm frequentando o banco de reservas. Por exemplo, para você botar um Canezinho no time, para você botar um Carlos Eduardo no time, para você botar um Luan Patrick no time. Então eu acho que uma temporada mais calma, uma semana mais calma dentro dessa temporada maluca pode ser um sinal bem legal para você tentar algumas possibilidades e trazer mais gente do seu banco de reservas para um nível alto. Porque potencial o banco tem. Qualidade o banco tem. Apesar de vocês debocharem em vários momentos, tem. Um Carlos Eduardo tem capacidade. Um Fernando Canezinho tem capacidade. Um Márcio Azevedo tem capacidade. Um Luan Patrick tem capacidade. Um Jadson tem capacidade. Um Eric tem capacidade. A gente tem que trazer esses caras para a temporada. Tem que fazer com que esses caras desempenhem o melhor futebol que eles possam. Então, para isso é botar para jogar. Para isso é dar sequência. Mas não para botar e para jogar simplesmente. É para botar e para jogar com respaldo, como foi com a América de Cali e renderam maravilhosamente bem. Cara, beleza. Eu vou botar o Canezinho aqui como volante, mas ele vai jogar ao lado do Cittadini, que vem atuando, vem atuando bem. Deixa se dar certo. Aí eu vou botar o Jadson no time titular, mas eu vou botar com o Nicão e com o Vitinho, que são os pontos titulares, e ele vai conseguir achar mais soluções junto com os jogadores que vêm rendendo tão bem. Aí eu vou botar o Cadu na frente, mas ele está amparado por Nicão e Vitinho também, sabe? Ah, eu vou botar o Lua na zaga, mas ao lado vai jogar um dos maiores zagueiros da história do Atlético, que é o Thiago Heleno. Então, proteger seus reservas, tentar trazê-los para a temporada e principalmente poupar os titulares. E o ponto de número 2 é em relação ao nosso adversário, esporte e clube internacional, que vive uma crise, assim. A temporada do Inter não é fácil, eliminada na Copa do Brasil, perdeu o título gaúcho para o Grêmio, eliminado na Copa Libertadores na última semana. Então, naturalmente, a situação mental e técnica do momento do clube não está tão bom. Então, não é um time que vai exigir que o Atlético entre com 100% dos jogadores titulares. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Atlético Mineiro. Então, a gente tem que entender também quem a gente vai enfrentar. Óbvio, o Internacional nunca vai ser um adversário fácil. Ainda mais um time que tem muito nas suas transições e no jogo reativo, uma estratégia, um plano de jogo que os caras se sentem mais confortáveis. Então, eles esperarem o Atlético para depois contra-atacar, é o que eles querem. Mas acho que o Atlético se empurra, o Atlético está jogando dentro de casa, o Atlético mais descansado. O Inter foi jogar na quinta, a gente jogou na terça, sabe? Então, são alguns pontos assim para a gente olhar e falar, cara, talvez os reservas deem conta desse desafio aqui contra o Internacional, sim. E para terminar, o ponto de número um, que eu acho absolutamente muito importante dentro desse contexto geral da temporada, é em relação às Copas, cara. É em relação às Copas. A gente não poupa porque quer. A gente não descansa jogador titular porque porra acha que o cara merece uma limpeza de pele. A gente faz isso porque a gente tem outros objetivos e focos na temporada. E é necessário você ter esse tipo de objetivo, esse tipo de foco na temporada, sabe? Às vezes parece que a gente só quer ser bonzinho com o jogador. Não, o jogador tem que jogar. O jogador é contratado para jogar. Mas jogador não é robô. O jogador ganha 200 mil, mas até onde eu sei não dá para comprar perna nova. E da mesma maneira que a gente está empolgado, falando da Sul-Americana, vendo uma capacidade real de título, cara, se a gente passar do Atlético-Runiense que não vive seu melhor momento na temporada, a gente pode ter duas possibilidades reais de título. Então, é mais um ponto para a gente olhar e falar, cara, faltam cinco na Sul-Americana e vão faltar seis na Copa do Brasil porque não tem final única. Então, é aquilo. É o foco da temporada. É realmente o objetivo. Eu acho que junto com esse cenário de focar em Copas, acho que a gente pode se empolgar e ir seguindo bem no Campeonato Brasileiro, transformando vitória em rotina. Mas isso a gente tem que linkar lá no ponto 3. Para ir conseguindo administrar várias frentes, para ir administrando essa calça curta que todos os times do futebol brasileiro têm, ele precisa de um estímulo, de uma motivação. E, porra, beleza. Eu vou me esforçar mais um pouquinho aqui que eu estou prestes a ser campeão sul-americano, eu estou prestes a ser campeão da Copa do Brasil, bicampeão. O Atlético pode buscar um bicampeonato, coisa que eu acho que nem o Petralho imaginava a tão curto prazo. Então, reforços ainda estão para chegar, mas a gente pode se reforçar utilizando o nosso próprio elenco. Como eu falei, a gente já falou dos reservas que têm potencial, os jovens têm potencial. Então, o Atlético é um clube que, historicamente, busca soluções internas, soluções dentro do próprio clube. Eu acho que, a partir daí, a gente tem um caminho muito legal pra ter um elenco mais farto de jogadores que estão bem. Tá ligado? O mistão não é pra simplesmente descansar jogador, como eu falei. É pra você, porra, olhar pro seu banco, não ter 12 jogadores com potencial. Ter 7 jogadores que estão rendendo muito bem, 5 que podem entrar e ajudar de alguma maneira. E esses jogadores não têm um perfil traçado. Pode ser jovem, pode ser experiente, sabe? Mas, no final das contas, a gente olha pro jogo contra o Internacional e enxerga que é, naturalmente, uma boa... uma boa... Poupar! Uma boa usar o mistão. Mas, repito, não é o que o Atlético vem fazendo. É mistão. Não é totalmente reserva, nem totalmente titular. É ir administrando 5 titulares, 6 reservas, 4 titulares, 7 reservas, enfim. E tentando, junto com o departamento médico, junto com o departamento de fisiologia, ver quem realmente pode ou não pode jogar. contra o Inter, pra também, em Goiânia também, contra o Atlético Inês. Beleza? Tamo junto, né, rapaziada?